Música Se eu tiver Jesus salvado E por Ele auxilie a luz Se por Ele for plantado A qualquer lugar irei Seguirei ao meu bom mestre Seguirei ao meu bom mestre Seguirei ao meu bom mestre Onde quer que eu morri Música Os poderão cercar-me O perigos assustar-me Mas se Cristo segurar-me Onde me mandar irei Seguirei ao meu bom mestre Seguirei ao meu bom mestre Seguirei ao meu bom mestre Onde quer que eu morri Seguirei ao meu bom mestre Seguirei ao meu bom mestre Seguirei ao meu bom mestre Onde quer que eu morri Seguirei ao meu bom mestre Seguirei ao meu bom mestre Seguirei ao meu bom mestre